Para falar com a gente sobre a importância desse desafio ainda na universidade, eu converso agora com o estudante de Engenharia Mecânica da UFMG, Alexandre Marques Benquerer. Ele tem 25 anos e já venceu uma competição internacional e foi palestrante na Facentec, contando um pouco da experiência. Alexandre, prazer tê-lo aqui no programa. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, você teve uma experiência internacional, um projeto que você desenvolveu. Agora, antes de você contar pra gente isso, eu queria que você me falasse como é que é isso na universidade? Como é que foi a sua experiência ao entrar na universidade e ter o primeiro contato aí com projetos de extensão, pesquisa? Como é que foi isso pra você? É, eu cheguei na universidade, né? Você chega lá e primeiro você vai ser a primeira abordagem realmente acadêmica, aulas e etc. O normal, né? De estudo. Até pra ver se você tá gostando daquela matéria, né? Daquela aula. É, a primeira coisa que você tem contato é essa, né? Mas existem vários laboratórios lá pra todos os tipos de área, desde automotiva, hidráulica, enfim, a parte de... Pesquisa, lá tem muita coisa que você pode encontrar, né? É, tem diversos laboratórios pra todos os gostos e tendo interesse, os alunos realmente podem ir buscar o laboratório. Normalmente é uma coisa que realmente parte da pessoa, né? Porque os professores em si não vão sair por aí procurando alunos e etc. Então, a primeira coisa é realmente o aluno ter interesse e ir buscar, né? No seu caso, por exemplo, você começou com um projeto lá dentro da universidade mesmo, né? Quando você despertou pra pesquisa. Pra competição, não. Mas antes de realmente ter partido pra essa parte de desenvolvimento e pesquisa, eu tive contato com diversas equipes, né? Meu primeiro contato no FMG foi com a equipe do Fórmula, que até tava... Era o primeiro ano deles competindo. E eles abriram pra mais membros, né? Entrei lá e lá realmente eles passaram boa parte do conhecimento de software, de projeto mesmo. Davam bastante liberdade pra você. Eles falaram, tal parte do carro, faz. Esse projeto na UFMG Fórmula, vocês desenvolvem pra carros de corrida? Isso, a gente monta um protótipo de um carro de corrida, estilo Fórmula, né? E depois tem uma competição entre as universidades, então tem competição regional e nacional. E se você consegue ganhar nacional, você pode concorrer na internacional, né? Eles custem pra você concorrer na internacional. E é um tipo de pesquisa na universidade que tem incentivo, tem estímulo de fora da iniciativa privada? É, o Fórmula e o BAJA, que são mais ou menos a mesma categoria, eles são basicamente financiados por, realmente, iniciativa privada. As pessoas têm que... Geralmente é o pessoal da engenharia de produção, né? Que tá na equipe, que corre atrás das empresas, busca incentivo, que hora é dado ou um software que eles dão licença, ou então, mesmo material, por exemplo, uma corrente, um amortecedor, coisa assim. E aí você percebe essa importância? Porque a gente sabe que dentro da universidade existe muita pesquisa, né? Os alunos, até na Faceintech, você teve lá, você percebeu isso, mas às vezes falta essa ligação com os empresários, né? Pra que haja o... tem a ideia, mas às vezes falta o investimento, o dinheiro mesmo, pra se projetar as coisas, né? Isso é importante, né? Isso é extremamente importante, porque estudantes, você sabe, não tem dinheiro pra ficar realmente financiando um projeto, tirar do próprio bolso e gastar com material, maquinário, usinagem. Então é importantíssimo, realmente, que tenham o financiamento de empresas por trás, né? E também pra não ficar pesquisa pela pesquisa, né? Porque você pode pesquisar, chegar em... Enfim, há constatações que isso pode ser útil, mas se não existe o interesse de realmente desenvolver isso num produto... Não cai no mercado. É, vira uma ideia, mas não chega, não vai pro mercado, não gera renda, não gera desenvolvimento, né? Agora, como é que foi o seu caso? Porque você já teve essa primeira iniciativa dentro da universidade, participou do projeto Fórmula, mas esse concurso foi uma coisa que partiu de você mesmo, né? Da sua vontade de pesquisar e de criar alguma coisa. É, era um projeto pessoal meu de... Eu gosto dessa parte de automotivo, etc. E quando eu comecei esse desenvolvimento, na verdade, eu nem sabia da competição. Então, eu tava de férias e falei, ah, tem essa ideia aqui, é boa, pode realmente chegar em aula. E eu comecei desenvolvendo, fiz um modelo. Ah, falei, ah, às vezes dá pra patentear. E aí que eu vi que eu realmente precisava de uma empresa, de um financiamento, né? Então, quando eu encontrei a competição, foi em busca de mais por uma patente do que pela premiação em si. Então, eu tava fazendo pesquisa sobre competições, inclusive encontrei a da Facentec, né? No ano que eu participei da Valeo. Depois encontrei a Valeo e era exatamente na área que eu queria, né? Automotiva, nessa parte de tecnologia. E no próprio regulamento eles falavam, né? Que tendo interesse, eles poderiam estar... Interesse comum entre as duas partes. Poderiam estar desenvolvendo patente. Então, quando eu entrei pra competir, foi mais pela patente, pelo financiamento do que pela premiação em si. E como é que foi? De repente se vê, assim, finalista de um prêmio importante e a empresa, assim, quer investir nisso, né? Isso deve ser muito legal. É, na verdade, a melhor parte disso tudo era exatamente o reconhecimento que você realmente... Por exemplo, a última etapa a gente apresentava pra um júri que era composto pelos diretores da empresa, parceiros comerciais. Realmente 20 pessoas e todas competentes nessa área, né? E você vê que elas realmente valorizam o seu projeto. Então, assim, é o reconhecimento de um trabalho até que foi errado, né? Porque é quase um ano de competição e desenvolvimento e fabricação, prototipagem e tudo. E não foi fácil, né? Você fez essa pesquisa sozinho, né? Que você tá falando, você pegou o conhecimento da universidade e juntou com as suas ideias pra criar isso, você e você. Foi mais ou menos assim, né? É, um caminho bem árduo, né? Principalmente, falava, vou fazer tudo sozinho, vou desenvolver tudo sozinho. Mas a questão é que, na época, eu já tinha o projeto desenvolvido, né? E a parte de fabricação, eu sabia que eu teria que fazer também. Porque, pelo que eu conheço o pessoal da universidade, a gente tem uma formação mais acadêmica do que prática, né? Essa parte toda de operação de maquinário, corte, solda, até aprendi na UFMG. Mas isso parte mais de uma iniciativa própria da pessoa do que da universidade, né? Você pode entrar na universidade, formar e ver seu livro lá dentro. Ou você pode realmente sair, passear nos laboratórios. Qualquer laboratório que você chega lá e fala assim, eu quero ser voluntário, eles vão te receber. E é importante isso, né? Você ter esse contato com essa prática, no caso, você fala, mexer com solda, parte de elétrica, conhecer um pouquinho de tudo, esses softwares. Isso, para um profissional hoje, esse profissional completo é o que o mercado está esperando. É, exatamente. Você ter... Se você não tem essa vivência enquanto você está na universidade, você vai sair dali cru, de certa forma. Porque uma coisa é você conhecer todas as fórmulas, saber quais as variáveis que você vai usar. Outra coisa é você ir coletar a variável ou... Você pode estudar usinagem num livro, mas se botarem um torno na sua frente, você não sabe nem se é um torno mesmo. Então, realmente você tem que ter um certo contato com a prática, né? Para não chegar na empresa só com livros na cabeça, né? Agora, feiras como a que você participou, a Faceintech, é um estímulo para esse universitário ir buscar a pesquisa, né? Ter essa experiência que você está falando, é importante a formação dele, né? O que você acha da feira? Conta pra gente. Exatamente essa questão de você ter um estímulo para tirar do papel, né? Porque é muito comum na universidade você ver pessoas que têm ideias excelentes mesmo, que são ideias que têm futuro, a pessoa tem vontade, mas na hora que você fala, ah, faz, a pessoa fica, ah, mas eu não sei, eu não tenho prática, eu nunca mexi com isso. É normal, todo mundo tem um certo medo, né? E se você realmente não rompe essa barreira de temer fazer, você acaba perdendo, depois você esquece aquilo, vai cuidar da vida. E essas feiras ajudam a romper essa barreira que você está falando. É, realmente, na hora que você tem um motivo para levar à frente, né? Você vê que todos os estudantes pegaram, fizeram, foram projetos bons, promissores e bem feitos. Trabalhando em equipe e tudo mais, mas... É um nível fácil, né? É, um nível de desenvolvimento até muito bom. Você acaba tendo que aprender coisas que você não aprenderia normalmente, né? Entre você ter a teoria, você realmente pegar, montar um circuito, montar um mecanismo... Porque quando você não tem vivência, até o mais básico é difícil, até botar um rolamento vira um desafio, né? Agora, pra gente encerrar, esse tipo de feira é importante para o estudante, mas também os empresários têm que ter mais uma cultura de visitar essas feiras, né? Porque, de repente, você pode encontrar lá demandas que você já procura há muito tempo. É, exatamente. Às vezes... Investido. Na feira, tinham excelentes produtos. Talvez até falem, ah, não foi campeão, mas pela questão da... como é avaliada a feira, né? Porque é uma feira de tecnologia, desenvolvimento... Precisa eleger alguns, né? Aí, alguns critérios... É, porque um bom produto não quer dizer que é um produto complexo, pode ser um produto extremamente simples, mas que resolva um problema, né? E é importante, realmente, o empresariado ter esse contato com os estudantes e... Até porque, às vezes, a pessoa vai ali e realmente vê alguma coisa, tem interesse naquilo, de estar financiando e desenvolvendo. Então, você junta as duas partes, né? Você tem as ideias boas, a força de trabalho e o recurso, né? E um motivo para levar isso adiante, né? Porque não adianta desenvolver produtos e coisas se não for para chegar no mercado e realmente promover alguma melhoria de vida ou qualquer coisa nesse sentido, né? É o caminho para o Brasil desenvolver a tecnologia dele, né? Desenvolvimento tem que ter todo mundo junto, né? Investir nesses jovens talentos, né? É isso. Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no programa. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu projeto e volta mais vezes para conversar com a gente. Seria um prazer. Obrigada. Gente, no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais do Talento da Prada da Casa, um projeto do CREA Cultural em parceria com o CREA Minas. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.